Eu carrego, sem pressa, vamos detonar! Cuidado, cuidado, socorro! Não gostoei, asmei, asmei, genial! Para amassar geral, preciso de punição, punição, punição! Tá na mão, tá na mão, tiro, tiro o pé do chão! Cuidado, 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 socorro! Tá na mão, 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 tá na mão! Bora pro barracão! Cuidado, 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 socorro! Sem pressa, sem pressa! Cuidado, cuidado, socorro! Legenda Adriana Zanotto